Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Meu nome é Yasmin Lopes Então, o vídeo de hoje é fazer maquiagem O primeiro passo é isto, protetor Oi gente, eu vou passar esse dedinho só pra não gastar Deixar-me Faz boi na minha boca Opa! Nossa! E lá vem tudo Vou terminar de espalhar e já volto Então gente, voltei O segundo passo é Sombra Sombra é o segundo passo A cor eu vou passar por... A cor é essa que eu vou passar pelo último da sombra Nossa, que corretor Tá bom Olha aqui Vou passar esta cor Só prende o que eu vou passar Então gente, voltei Eu não vou passar esta cor não Deixa eu passar o mesmo Agora Ficou assim, ó Gente, vamos por terceiro passo É... esqueci como é o nome Rímel Rímel Vamos passar Eu tenho que passar com muito cuidado Mas não façam isso sozinho Passar rímel sozinho Que é perigoso Que é perigoso Você entrar no olho Pede ajuda da sua mãe Se você quiser passar Mas quem tem a habilidade de passar isto Vocês façam isso sozinho Mas diga Para a sua irmã que manda Diga para a sua mãe Se você pode passar Agora a gente vamos para o quarto passo Batom Que é o último Eu vou passar com muito cuidado Para não me borrar E essa foi a minha maquiagem de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal E tchau Tchau Tchau